O aluno diz que não Sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só O que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E compra em mim teu querer Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus o impossível Deus o impossível Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só O que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E compra em mim teu querer Deus o impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus o impossível não desistir Deus o impossível não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E me faz prevalecer Deus é impossível Deus é impossível Deus é impossível Deus é impossível